Vários amores destacaram lá e artistas também estão se destacando cada vez mais. Eu também não lembro, o Pablo, acho que é daquela região do Nordeste também, não vou falar do estado certo, porque eu não sei ainda, não branco o quê. Mas tem muita coisa boa vindo por aí. Mas você viu que o Nordeste está dominando o mundo, né? Nas Olimpíadas lá, só o que deu foi o Nordeste. Não, você está vendo lá? Não, eu achei bom, achei bom o pessoal ver que tem muita coisa boa, muita coisa boa mesmo que tem esse estado maravilhoso. É rico, é muito rico mesmo, de vários talentos que tem nesse estado maravilhoso. Verdade, verdade. E está aí, igual você falou, nas Olimpíadas, destacou aí mais uma. Foi de ouro, não foi? Ouro. Ouro, não foi? Ouro, vários ouros. Oh, que maravilha, isso é bom demais. CD, como é que está o projeto? A gente está com as músicas já em andamento, porém ainda não gravadas. Eu fiz uma participação alguns dias atrás, numa banda de forró, não é tanto o estilo que eu canto, mas eu recebi um convite de um amigo, Chicó, da banda Dance Comigo. Um beijo, Chicó, um abraço, viu? E a gente fez uma música muito boa, porém minha mesmo, autoral, ainda não tenho gravada. Mas está ainda vendo. Mas está vindo muita coisa boa para a gente. Com certeza. Agora a gente está engrenando nessa vibe aí que vai dar certo. Não, só aguarde. A gente aguarde que está vindo muita coisa boa por aí, com certeza. Com certeza. Graças a Deus. A gente está conversando, a gente está conversando em off. Ela estava me contando, gente, se eu for contar pela metade do que ela me falou em off aqui, nós ficamos no meio todinho. Então vocês vão ter que aguardar para vocês verem quanta coisa boa está vindo por aí. E hoje vai ter um acústico, que já viu o MC fazer acústico? Aqui no programa Vão no Brasil. Isso acontece. Vocês não vão se arrepender, não, tá? E mandar um abraço que está aqui também no nosso estúdio também. O Wagner Luno vai estar daqui a pouco fazendo ao vivo com a gente. Quem mais? O Mike Luan vai estar aqui também fazendo ao vivo com a gente, não é isso? Aô, os meninos estão tudo aqui, ó. Olha o cenário aí, rapazes, os meninos estão caprichos também. Então está ficando bonito nesse negócio aqui? Não, está ficando bonito, não está, não? Claro, já nasci linda, mas você também está ficando simpático. Eita, não, já começou bem. Vamos mais uma? Vamos sim. Ô, DJ, vamos rodar mais uma e dá MC Maele. Araújo ao vivo, hein? Aô, vamos lá. Vai ser mais animada, hein? Essa aqui está com a próxima. Todo mundo cantando e dando certo comigo de casa aí, hein? Mandar um abraço. Que tal outro lugar? Pra sua casa ou pra minha vida? Você escolhe. Tristeza vai se matar com uma dose de alegria. Com você completando o meu dia. Vem ser a minha semana, meu fim de semana, o meu feriado. E aí